Você já ouviu falar sobre o fenômeno rios voadores da Amazônia? Eles são uma espécie de curso d'água invisível e são transportados para as correntes de ar. Parte desse volume de água transforma-se em chuvas que caem na própria floresta. Outra parte é transportada pela atmosfera, sendo um recurso valioso e importantíssimo para toda a sociedade. Os ciclos hidrográficos da Amazônia, por exemplo, são responsáveis por regular o clima nas demais regiões do Brasil, com desdobramento para o resto do mundo. Além disso, influenciam diretamente na manutenção da biodiversidade do planeta. A FAES, em parceria com a Coca-Cola e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas, a SEMA, está trabalhando em um projeto de pagamento por serviços ambientais hídricos. O objetivo é garantir a melhoria da qualidade da água, a manutenção da quantidade e contribuir com a regulação hídrica e climática do Estado do Amazonas. O projeto está focado em regulamentar e dar subsídios técnicos que tragam benefícios para todos. Fundação Amazônia Sustentável. Cuidando de quem cuida da floresta.